O nosso amor fascinante fez inveja a muita gente Por isso nos separaram de você, fiquei ausente Sofrendo por não sentir seu perfume, seu calor Atravessei as barreiras e voltei por esse amor Faz saudade, leva embora a minha dor Eu sem você todo dia, vou nascer ao pôr do sol A noite a beijo em sonho, até o clarão do ar rebol Sei que você também sofre e me quer do mesmo jeito Não vamos deixar ninguém, pelo nosso amor desfeito Vai saudade, deixe de ferir meu peito Eu nasci pra amar você Você nasceu pra me amar Dois corações que se amam Só Deus que vai separar O nosso amor não morreu Por ser profunda a raiz Saiu das provas de fogo Perfeito e sem cicatriz Vai saudade, deixa a gente ser feliz Vai saudade, deixa a gente ser feliz